Não dava apenas que nos empenharmos em árvores de eleições, tem que conversar no dia a dia. Eu estive no meio do povo desde quando apareceu o convite, sem máscara. Aí o imprensa, ô, sim, não, espera. É fácil ficar dentro da Alvorada com toda a bordomia. Um milhão de latas e leite condensado lá dentro, sabe? E vendo o povo se explodir lá fora, se não eu fazia isso, eu não sabia. Não saberia como o povo estava vivendo. Fui para dentro da periferia de Brasília, de grupos secretas. Entrei numa república de Venezelândia, sábado à tarde. Dá para imaginar, pessoal, sábado à tarde. Eu vejo um paramoto, olho para trás, tem uma menina ali, 14, 15 anos, arrumadinha. Me surpreendeu. Eu voltei. Falei com o dono de ordem. Abre uma live. Tinha umas 20 Venezelândia lá dentro. Menina bonita, de 14, 15 anos, se arrumando para quê? Se arrumando sábado à tarde, para quê? É isso que nós queremos com nossas filhas e netas?